Vai invadir a área, chutou o rasteirinho, o Léo cortou a retomada de bola do time do Vasco da Gama, tentando o Jair, ajeitou o Jair, lançamento pra Aken, na canhota, um bolão para o Alex Teixeira, pegou pela esquerda, invadiu o Magrindiano pra perna direita, chutou e é gol! Gol, Pedro Raul, gol do Vasco! Gol, Alex Teixeira, meteu em curva, a bola passou e na cabeçada, culminante do camisa 9 do Vasco da Gama, metendo pra rede, aos 28, 28 do primeiro tempo, larga na frente o Vasco, Pedro Raul, número 9, perfeito e brilhante, Levanta a voz da massa da galera do Vasco no Maracanã, é, ela mora onde, hein? Ela mora lá, ó, lá no fundo do gol do goleiro Everton, do Palmeiras, agora pra cá, Band News, Vasco 1, Palmeiras 0! Fernanda Pizzotti, e o gol, Fernanda! Faz a festa, a torcida vascaína aqui no Maracanã, Alex Teixeira recebeu um bolão pelo lado esquerdo, sozinho, eu acho que ele tentou chutar pro gol, mas o Pedro Raul, centroavante, que é centroavante, chegou de surpresa aqui na pequena área e cabeceou, matou aqui o goleiro Everton, que não pôde fazer nada, e saiu pra comemorar o Pedro Raul com Alex Teixeira e a torcida do Vasco. Quem tem centroavante, tem, né, Lula? 1x0, Vascão, Pedro Raul, faz o gol. E Botafogo, aqui na Band News FM, 39 agora, já recuperado o goleiro do Vasco, a bola fica pra Léo, ele sai numa arrancada do campo de defesa para o Batac, que mandou a bola entregando para o jogador, que é o André Santos, meteu na canhota outra vez, agora para o Lucas Pitoma, na cruzada, Pedro Raul na cabeçada, olha a sobra, Pec Mendo, gol! Gol! Gol do Vasco na sobra, Gabriel Pec Mendo pro fundo, Gabriel Pec, é o Pec Mendo, Vasco da Gama fazendo 2x0 aqui no Maracanã. Amplia pro Vasco, Gabriel Pec, perfeito, brilhante, levanta a voz da galera do Vasco do Maracanã. Coloca no placar da Band News o segundo, e a bola, ela mora onde? Ela agora mora lá, mora lá, lá no fundo do gol do goleiro Everton. Everton, Vasco do placar da Band News, 2x, Palmeira 0x. Fernanda Pizzotti, olha o segundo aí, Fernandinha. É, pula aí, deixa o Caldeirão ferver, grita a torcida do Vasco no Maracanã. Pitom descendo pela esquerda, fez o cruzamento na cabeça do Pedro Raul, mas o Everton acabou, espalmando essa bola pro meio, espalmou pro meio, Gabriel Pec veio, estufou a rede. Gabriel Pec, que tá no Vasco da Gama desde os 8 anos de idade, saiu pra comemorar. Ele que também é um dos artilheiros do time, faz o oitavo gol dele na temporada, faz o segundo do Vasco aqui no Maracanã. Bola agora para Navarro, Navarro para Gabriel Menino, tem pela direita o Arthur, Arthur pedindo bola, Arthur, camisa 14, pra pé na esquerda para Gabriel Menino, cruzamento, bola pra área, bola cabeçada lá dentro, Navarro! Gol do Palmeiras! Uma bala que acabou sendo cruzada na área, houve indecisão, zaga do Vasco, e o Navarro, camisa número 29, desviou e jogou sem chance de defesa para o goleiro Everton, o goleiro Léo Jardim do Vasco. Navarro, 29 na camisa, fazendo o primeiro gol do Palmeiras aqui no Maracanã, colocando no placar da Band News FM. Vasco 2, agora o Palmeiras também tem um gol no jogo. Fernanda Pizzotti, alô Fernanda! É, o detalhe do gol, que a zaga do Vasco parou, né? Teve um cruzamento pra dentro da área, e o Rafael Navarro subiu sozinho, botou no cantinho ali do Léo Jardim, que não pode fazer nada, fez aqui, diminuindo aqui no Maracanã o Palmeiras. Arthur fazendo a cabeça da galera! É, galera, voltando aqui do Maracanã, valeu, Helder Martins, e o Duarte observava aqui, e a Fernanda também. Os times voltaram e o trio de arbitragem demorou, demorou, hein, Fernanda? Hein, Duarte? É verdade, os dois times já estão posicionados ali, há pelo menos uns dois minutos pra bola rolar. Ele sai jogando lá pela direita, toca lateralmente, entregando bola pra Zé Rafael. Zé Rafael meteu o bola, adiantou o jogado, agora trabalhando ali. Tem Navarro preparando, agora com o jogador que é o Lopes, 18, olha o chute, agora na bola do Duval, a cabeceada, é gol! Gol! Arthur, número 14, na cabeçada! Gol do Palmeiras, no Maracanã! Arthur na cabeçada, empata o jogo no Maracanã! Maracanã, eu dizia, tem muita emoção ainda aí pela frente do jogo. E olha aí, 17 minutos no segundo tempo, 17 no Maracanã. Empata o jogo, Palmeiras! Agora, placar Pandinios FM. Palmeiras 2, Vasco também 2. Fernanda Pizzotti! Mais uma vez de cabeça, né, o Palmeiras pressionando o Vasco desde o início do segundo tempo, buscando o gol de empate, tanto buscou que conseguiu, Arthur, olha aquele baixinho, hein? Ele subiu, cabeceou a zaga do Vasco, não viu nada, empata o jogo. O Palmeiras aqui no Maracanã, 2 a 2, Vasco e Palmeiras, Lula. Antônio Carlos Duarte, estava sendo desenhado isso, né, Duarte? Estava sendo desenhado, o Palmeiras voltou com uma outra postura, e o Vasco voltou com uma postura bem diferente da do primeiro tempo, né? Não está aquele time empolgante, não está aquele time puxando na velocidade. Olha lá, vai terminar, ele pega a bola, fim de jogo do Maracanã! Pito forte, o árbitro Rafael Gleim! A galera aplaude o time do Vasco, um grande jogo, um belíssimo jogo aqui no Maracanã! Vasco da Gama 2, Palmeiras também 2! Terminou aqui, galera, mas continuam as emoções... Tchau! Tchau!